O Oceano no fim do caminho Neil Gaiman Capítulo 11 Nós encontramos o Sulamoncton no gramado do jardim, perto do arbusto de rosas. Ela segurava o vidro de geléia com um buraco de minhoca flutuante. Parecia estranha. Ela tentou abrir a tampa e então parou e olhou para cima, para o céu. Depois desviou o olhar mais uma vez para o vidro. Ela correu até a minha faia. A árvore com a escada de corda e jogou o vidro de geléia no tronco com toda a força. Se a ideia era quebrá-lo, não funcionou. O vidro simplesmente bateu e voltou. Caiu no musgo espalhado, num emaranhado de raízes e lá ficou. Intacto. O Sulamoncton lançou um olhar ferido para Letty. Por quê? Perguntou. Você sabe por quê? Respondeu Letty. Por que você deixaria eles entrarem? Ela chorava e aquilo me deixou constrangido. Eu não sabia o que fazer quando os adultos choravam. Era algo que eu só tinha visto duas vezes na vida. Eu vi meus avós chorarem quando minha tia morreu, no hospital. E vi minha mãe chorar. Eu sabia que os adultos não deveriam chorar. Eles não tinham mães que os consolassem. Fiquei me perguntando se o Sulamoncton algum dia teve mãe. Seu rosto e os joelhos estavam sujos de lama. E ela chorava aos soluços. Ouvi um som distante, estranho e bizarro. Uma vibração grave. Como se alguém tivesse dado um puxão em uma corda esticada. Não sou eu quem vai dar permissão para eles entrarem. Respondeu Letty Hempstock. Eles vão aonde querem. Normalmente não vêm aqui porque não tem nada para comer. Agora tem. Me mande de volta. Implorou o Sulamoncton. E agora eu não via nada de humano nela. De algum jeito, seu rosto não parecia correto. Era um conjunto acidental de traços que apenas lembravam o rosto humano. Como as espirais e os nodos cinzentos de tronco na minha faia. Ou os padrões de cabeceira da cama na casa da minha avó. Que, se você olhasse meio de lado, ao luar, formavam o rosto de um velho com a boca bem aberta. Como se estivesse gritando. Letty pegou o vidro de geléia que estava no musgo verde e desatarrachou a tampa. Você apertou demais. Falou. Letty andou até a trilha de pedras. Virou o vidro de cabeça para baixo e bateu com a tampa no chão apenas uma vez, confiante. Desvirou o vidro e girou a tampa. Dessa vez ela saiu na sua mão. Letty passou o vidro de geléia para Ursula Moncton, que enfiou a mão nele e tirou a coisa translúcida que um dia tinha sido um buraco no meu pé. A coisa se contorceu, remexeu e dobrou, parecendo satisfeita com o toque dela. Ursula a jogou no chão. Ela caiu na grama e cresceu. Só que não cresceu. Mudou. Como se estivesse mais perto do que eu pensava. Dava para ver através dela, de uma extremidade à outra. Eu poderia ter corrido por dentro dela, se o fim daquele túnel não desbocasse no implacável céu alaranjado. E enquanto eu olhava detidamente para a coisa, senti de novo uma apontada no peito. Uma sensação congelante, como se eu tivesse comido tanto sorvete que minhas entranhas esfriaram. Ursula Moncton andou para a boca do túnel. Como aquela minhoca pode ser um túnel? Eu não conseguia entender. Ainda era uma minhoca prateada e preta, translúcida e cintilante, na grama, com uns trinta e poucos centímetros de comprimento no máximo. Era como se eu tivesse dado zoom nela, acho. Mas ainda assim era um túnel. E dava para uma casa inteira passar por ele. Então ela parou e urrou. O caminho de volta. Só isso. Incompleto. Está interrompido. A última parte do portal não está aqui. Olhou em volta, ansiosa e perplexa. Ela voltou sua atenção para mim. Não para o meu rosto, mas para o peito. E abriu um sorriso. Então tremeu inteira. Em um instante era uma mulher adulta, nua e enlameada. No outro, como se fosse um guarda-chuva cor de pele se abrindo, ela se desfraudou. E ao se desfraudar, esticou o braço, me pegou e carregou para cima, bem longe do chão. E eu, por minha vez, estiquei o braço num reflexo de pânico e me segurei nela. Eu estava segurando carne. A cinco metros ou mais do chão. A altura de uma árvore. Eu não estava segurando carne. Segurava um pano velho. Uma lona morta, apodrecida, e por baixo dela pude sentir madeira. Não madeira boa, sólida. Mas o tipo de madeira velha e deteriorada que eu encontrava em lugares com árvores quebradas. Que sempre estava úmida. Que dava para esmilhagar com os dedos. Madeira com pequenos besouros e tatus-bolas. E repleta de fungos feito teias. Aquilo rangi e oscilava me segurando. Você bloqueou a passagem. Disse a criatura para Letty Hampstock. Eu não bloqueei nada. Retrucou Letty. Você está com meu amigo. Coloque o garoto no chão. Letty estava muito longe de mim. Lá embaixo. E eu tinha medo de altura e da criatura que me segurava. O caminho está incompleto. A passagem está bloqueada. Coloque meu amigo no chão. Agora. Em segurança. Ele completa o caminho. O caminho está dentro dele. Naquele momento tive certeza de que iria morrer. Eu não queria morrer. Meus pais me disseram que eu não morreria de verdade. Não, meu eu real. Que ninguém que morre, morre de verdade. Que meu gatinho e o minerador de Opala tinham apenas adquirido um novo corpo e logo, logo voltariam a viver. Eu não sabia se isso era a si mesmo ou não. Só sabia que estava acostumada a ser eu. E que gostava de meus livros e dos meus avós e da Letty Hampstock. E que a morte iria tirar todas essas coisas de mim. Vou abri-lo. A passagem se partiu. Continua dentro dele. Eu teria chutado. Mas não havia o que chutar. Puxei com os dedos o braço que me segurava. Mas minhas unhas só se cravaram em madeira mole e pano apodrecido. E abaixo, algo duro como o osso. E a criatura me segurava bem colado a ela. Tire as mãos de mim. Gritei. Tire as mãos de mim. Não. Mamãe. Gritei. Papai. E em seguida. Letty. Faça ela me botar no chão. Meus pais não estavam lá. Letty sim. Ela disse. Skatet. Coloque meu amigo no chão. Eu já dei uma alternativa. Mandar você para casa vai ser mais difícil com o fim do seu túnel dentro dele. Mas podemos dar um jeito. E vovó pode fazer isso se eu e a mamãe não conseguirmos. Então coloque o menino no chão. Está dentro dele. Não é um túnel. Não mais. Não tem fim. Quando criei a passagem, eu aprendi tão bem dentro do garoto que o final dela ainda ficou lá. Não tem jeito. Tudo que preciso fazer para ir embora daqui é enfiar a mão no peito dele. Arrancar seu coração ainda batendo, completar o caminho e abrir a passagem. Ela falava sem palavras. A criatura tremulante e sem rosto falava diretamente na minha cabeça. E mesmo assim havia algo nas palavras dela que me lembravam a voz bonita e melodiosa de Ursula Moncton. Eu sabia que ela falava sério. Você já desperdiçou todas as suas chances. Disse Letty como se nos dissesse que o céu era azul. Ela levou dois dedos à boca e de um jeito agudo, curto e penetrante, assoviou. Eles vieram como se estivessem esperando o chamado. Estavam bem alto no céu e negros como o Azevich. Tão escuros que pareciam manchas nos meus olhos e de jeito nenhum seres reais. Tinham asas, mas não eram aves. eram mais antigos que aves e voavam em círculos verticais e horizontais e em espirais, dezenas, centenas delas talvez. E cada uma das não-aves desceu devagar, muito devagar, batendo as asas. Eu me peguei imaginando um vale repleto de dinossauros há milhões de anos que morreram em confrontos ou por causa de alguma doença. imaginava primeiro as carcaças em estado de putrefação dos apatossauros, maiores que ônibus. E então os abutres daquele éon, cinza e escuros, depenados, com asas mais sem penas, postos de pesadelos, focinhos que lembravam bicos cheios de dentes afiados como agulhas, feitos para dilacerar, rasgar e devorar, e olhos vermelhos famintos. As criaturas voadoras teriam mergulhado até os cadáveres dos grandes apatossauros, sem deixar nada além de ossos. Gigantescos eles eram, e elegantes, e anciãos, e olhar para eles faziam meus olhos doerem. Agora, disse Letty Rempstock para Ursula Moncton, coloque o meu amigo no chão. A criatura que me segurava não deu qualquer indício de que ia obedecer. Não disse nada, só se movimentou rapidamente, como um veleiro grande esfarrapado, cruzando a grama em direção ao túnel. Eu vi a raiva no rosto de Letty Rempstock, os punhos tão cerrados que os nós dos dedos estavam brancos. Eu vi sobre nós os pássaros vorazes voando em círculos, nos rodeando. E então um deles mergulhou do céu, mais rápido do que parecia possível. Senti uma lufada de ar súbita ao meu lado. Vi uma mandíbula negra, mas muito negra, repletas de dente agulhas e olhos que queimavam como jatos de gás. E ouvi o ruído de algo rasgando, como a cortina sendo retalhada. A criatura voadora se ergueu nos céus novamente com um pedaço de pano cinza preso entre os dentes. Escutei uma voz urrando dentro da minha cabeça e fora dela. E a voz era de Ursula Moncton. Eles mergulharam naquele momento como se todos estivessem só esperando o primeiro do grupo fazer um movimento. Caíram do céu em cima da criatura que me segurava. Pesadelos dilacerando um pesadelo, puxando tiras de pano. E durante todo o tempo eu ouvia Ursula Moncton gritando. Eu só dei a eles o que desejavam, dizia petulante com medo. Eu os fiz felizes. Você fez meu pai me machucar, falei, enquanto a coisa que me segurava se debatia contra os pesadelos que rasgavam seus panos. Os pássaros vorazes arretalhavam, cada ave arrancando tiras do tecido, em silêncio, batendo as asas vigorosamente e alçando o voo, só para fazer uma curva no ar e mergulhar de novo. Eu não levei nenhum deles a fazer nada, disse-me ela. Por um instante achei que a criatura ria de mim, então a risada virou um grito, tão alto que fez meus ouvidos e minha cabeça doerem. Foi como se naquele momento o vento tivesse parado de soprar nas velas esfarrapadas, e então a criatura que me segurava desabou lentamente no chão. Caí com força na grama e esfoliei os joelhos e as palmas das mãos. Let me levantou e me ajudou a sair de perto dos restos caídos e amarrotados da coisa que um dia dissera ser Ursula Moncton. Ainda havia tecido cinza, mas não era pano. A criatura se contorcia e rolava à minha volta, no solo, soprada por nenhum vento que eu conseguisse perceber, uma confusão retorcida como larvas. Os pássaros vorazes pousaram nela como gaivotas numa praia de peixes encalhados e a retalharam como se não comessem há mil anos e precisassem se empanturrar agora, pois outros mil anos ou mais poderiam se passar até que conseguissem comer de novo. Eles dilaceraram a coisa cinzenta e na minha cabeça eu a ouvia gritando o tempo todo enquanto eles mastigavam a carne de lona apodrecida com seus dentes afiados. Letty segurava meu braço. Ela não disse nada. Nós esperamos. E quando os gritos cessaram eu soube que Ursula Moncton tinha ido embora para sempre. Quando as criaturas sombrias terminaram de devorar a coisa na grama e quando nada mais restava nem mesmo retalhinho de tecido cinzento eles desviaram a atenção para o túnel translúcido que se retorcia se contorcia e se contraia como uma coisa viva. Algumas aves o seguraram com as garras e voaram carregando-o para o céu enquanto as outras o retalhavam desmantelando tudo com suas bocas famintas. Achei que iriam embora quando terminassem que voltariam para o lugar de onde vieram mas não foi isso que aconteceu os pássaros mergulharam do céu tentei contá-los à medida que pousavam mas não consegui tive a impressão de que havia centenas mas devia estar errado era possível que fossem vinte era possível que fosse mil não dava para explicar talvez fosse de um lugar em que tais coisas não se aplicam algum lugar alheio ao tempo e aos números as aves pousaram e fiquei olhando mas não vi nada além de sombras muitas sombras e as sombras nos encaravam vocês já completaram a tarefa que vieram realizar pegaram sua presa fizeram a faxina podem voltar para casa agora disse Let as sombras não se moveram e ela insistiu vão embora as sombras na grama permaneceram exatamente onde estavam talvez só parecessem mais escuras mais reais que antes você não tem poder sobre nós talvez não disse Let mas eu chamei vocês aqui e agora estou dizendo para voltarem para casa devoraram a escatete da torre de menagem já fizeram seu serviço agora vão embora somos faxineiros viemos para limpar sim e vocês limparam a coisa que vieram eliminar voltem para casa não completamente suspiraram o vento no arbusto de rododentros e o farfalhar da grama Let se virou para mim e me envolveu com os braços venha disse Let depressa atravessamos o gramado bem depressa estou levando você para o anel de fadas disse ela você precisa esperar lá até que eu volte para buscá-lo não saia de lá por nada desse mundo por que não porque algo de ruim pode acontecer não consigo levar você de volta para a fazenda em segurança e não sei consertar isso sozinha mas você vai ficar a salvo no anel não importa o que veja não importa o que ouça não saia de lá é só não se mexer e ficará bem não é um anel de fadas de verdade falei para ela é só uma brincadeira nossa é um círculo verde feito de grama ele é o que é disse ela nada que queira fazer mal a você pode entrar nele agora fique aí dentro ela apertou minha mão e entrou comigo no círculo de grama em seguida correu para dentro do arbusto de rododentros desaparecendo do